Eu só posso agradecer a Deus por trilhar nossos caminhos, desde quando nos conhecemos e fazer de duas pessoas uma linda história, e que com certeza não é de conto de fadas, mas que envolve muito amor, carinho e respeito. Regina, você sabe o quanto eu te amo, pois é você quem faz os meus dias melhores e que está ao meu lado sempre, ajudando a crescer e a melhorar. A CIDADE NO BRASIL Eu não posso, eu não posso, eu não posso concentrar mais, eu não posso, eu não posso, eu vou, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu só desculpe, filtro bateu програмma, feito mistreatamente, agora o mundo desce de, já se taskuou de Then put my arms around you And make you unbreakable I can't walk away until your heart knows That it's beautiful Oh, I hope you know It's beautiful When you lose your way And the fight is gone Você sabe do quanto eu te amo Pode ter certeza que eu sempre estarei do seu lado Para te fazer a mulher mais feliz Porque tenho certeza que Eu tenho a melhor pessoa ao meu lado Você stands in the rain Just to hide it all If you ever turn around I won't let you fall down I swear I'll find your smile Then put my arms around you And make you unbreakable